Comecei como dev front, hoje sou full. Quero algo mais P&D, inventar coisas, acho que eletrônica tá me chamando, mas não faço a menor ideia por onde começar, nem tenho ideias. Cara, posso te dar uma sugestão? Começa por um chaveiro. Por exemplo, você tá vendo aqui que eu tenho... Nossa, eu tirei aqui, ó. Tá vendo aqui que eu fiz um brinco? Tá vendo? Faz um chaveiro, cara. Faz alguma coisa com uma eletrônica interessante que você acha que seria legal desenvolver e testa, porque provavelmente quando você for desenvolver pra valer, vai dar muita coisa errada, porque essa coisa de aprender pela primeira vez como que a fábrica funciona, como que a fábrica recebe os arquivos, como que o que você botou no projeto realmente sai na vida real. Cara, se você fizer um chaveiro, se você desenvolver um chaveiro, você vai aprender tanta coisa, mas tanta coisa, mas tanta coisa... Nossa, eu não preciso te explicar. Vai ser maravilhoso. Você vai estar muito preparado pra desenvolver seus próximos projetos. Começa fazendo um chaveiro, pega uma ideia legal, algum... Ou então assim, Raymond, olha, um cartão de visita pra você. Faz um cartão de visita que pisca, que brilha. Tem um carinha que fez, um gringo que fez, eu achei muito legal. Faz um cartão de visita pra você, fabrica 10 unidades, entendeu? Cara, você vai precisar começando com... Conhecendo um software de desenvolvimento de PCB. O Kikad é um software gratuito, por exemplo. Ó, desenvolve no Kikad. Você vai começar desenvolvendo projeto, aí você vai começar lá, pô, vou pensar em qual circuito que eu vou colocar, qual esquemática que eu vou botar, como é que eu vou fazer minha bode, como é que vai ser a carinha dela. Tem vídeos no meu canal com tutorial completo de como fazer no CAD Eagle e no meu Altium Designer, que são os dois softwares que eu uso aqui. Mas o Kikad também tem muito conteúdo legal na internet. No geral, os softwares vão funcionar com a mesma filosofia, que é a junção de dois arquivos. Um arquivo chamado esquemático e um arquivo chamado borde. O esquemático você vai posicionar os componentes eletrônicos que você precisa, que no caso é esse aqui, ó. Esse aqui é o meu esquemático. Tem essa carinha aqui, calma aí, ó. Tem essa carinha aqui. Então, onde eu seleciono os componentes, faço a ligação entre eles, é um esquema, esquema elétrico mesmo, tá? E tem a parte da borde, que daí, opa, não é essa aqui, é essa aqui. Que é onde você, de fato, vai desenhar o outline da sua borde, você vai posicionar os componentes, construir as trilhas, fazer a parte estética, colocar a sua assinatura, por favor, coloque a sua assinatura e tudo mais, tá vendo? Então, a junção desses dois arquivos vai gerar, vai te possibilitar gerar um arquivo aqui dentro desse software chamado arquivo Gerber. Arquivo Gerber é a junção de todas as camadas da sua placa de circuito impresso, tudo que é composta nela. E esse arquivo você pode mandar lá pra PCBWay ou pra outra fábrica que você desejar, mas eu recomendo muito a PCBWay pra fabricar o seu primeiro hardware, entendeu? Então, é mais ou menos isso aí. Tem bastante tutorial já no meu canal, usando o Altium e o Eagle. Os dois são pagos, mas você pode usar os mesmos conhecimentos pra fazer no KiCad. KiCad é gratuito, é um software maravilhoso, tá? Aí, por exemplo, ó, vou te mostrar aqui, ó, eu fiz o chaveiro de Halloween, olha que bacana que ele é. Esse daqui, ó, esse daqui é bem, pô, eletrônica tranquila. LEDs, botão, pad de bateria, tá vendo? Ó, eletrônica tranquilinha, o flor de sakura. E te falo, eletrônica tranquilinha, deu altos problemas no projeto, cometi altos errinhos. Tô corrigindo agora, na próxima versão, problemas que eu tive, por exemplo, com o pad de bateria. E já tá na terceira versão desse projeto, entendeu? Que já é produto, né, mas no caso que eu ainda tô corrigindo coisas, por isso que eu te falo. Começa fazendo chaveiro, conheça essas peculiaridades. A gente tem aqui, ó, projeto do gatinho. Olha que legal, que eletrônica é diferente, tá vendo? Aí você já testa um circuito diferente, já faz um negócio assim, tá vendo? Olha que loucura, né?